Fala galera de volta com vocês aqui com mais um vídeo aí o jogo agora é o Bus Simulator né o ônibus simulator é o seguinte galera eu vou passar uma dica para vocês aqui um macete né no trajeto aí para você fazer uma viagem mais rápida então tô fazendo aqui uma viagem aqui de Recife a São Paulo certo e vou mostrar para vocês aqui como gastar menos tempo normalmente se você fazer uma viagem normal é parando nas paradas entendeu você vai gastar em torno aí de 15 minutos 16 minutos mais ou menos eu vou fazer um trajeto aqui gastando apenas aí menos de 10 minutos eu creio aí uns 8 minutos eu acho que dá para fazer esse trajeto aí nesse macete que eu vou te mostrar a primeira coisa você colocar refeições coloca refeições aí quando você escolher o trajeto porque para você dar para o cliente né para o passageiro aí para não precisar de estar parando aí no meio do caminho então você o combustível também que tem aí dá para chegar tranquilo então não precisa se preocupar com combustível então coisa que você vai preocupar aí é só com a refeição dos passageiros pode olhar do lado aqui tá aí 100% né o pratinho aí em cima eu sorriso é a satisfação do passageiro você tem que manter sempre verdinho né acima de 100% embaixo pratinho pratinho é a fome aí então não pode deixar chegar a zero então quando começar a tiver tiver ali diminuindo a porcentagem ou tiver a porcentagem estiver baixa você vai ficar em catraca nessa traquinha verde aqui e vai clicar em refeições agora não é necessário porque um nem nem passageiro tem né e outra que tá 100% então vou ligar apenas o ar-condicionado ligar multimídia certo vou ligar a rádio aqui entendeu lembrando para ligar a rádio galera tem que ter internet Deus tem que ter wi-fi conectado aí senão não dá para ver música não para ligar os dados móveis mas não recomendo porque vai acabar com sua internet aí é ligar ônibus retrovisores a câmera eu vou lá pegar os passageiros e a rádio agora não quer funcionar eu vou ligar os faróis aqui acho que não tem mais não precisa de mais nada só o rádio não está querendo funcionar não sei porquê mas não sei se a minha internet que está ruim aqui e pronto 49 passageiros então vou mostrar para vocês aí o trajeto gastar menos tempo nas viagens aí tá ligado de novo aqui mas não tá querendo funcionar não ligar o ônibus fechar as portas não pode esquecer de fechar as portas galera por causa da barreira senão você leva muita então vamos lá agora é só acelerar vamos embora não pode perder tempo vou cair aqui para o Itaq não vem cá é o rádio não está funcionando de ligar o rádio avocalho comigo então é o seguinte galera eu vou mostrar para vocês aqui o trajeto da pista então esse aqui como você vai fazer na pista aí para você ganhar tempo entendeu então como falei a principal delas é você colocar a refeição para dar para o passageiro aí para não precisar parar passageiro lanchar então você vai ganhar isso aí já ganha muito tempo entendeu e aqui no trajeto mostrar para vocês aqui como fazer a viagem uma viagem mais rápida então como falei normalmente você gasta 15 minutos numa viagem dessa aqui e eu vou gastar em menos de 10 gastar em torno de 8 minutos mais ou menos então manter mais mais de 100 km por hora ideal quando eu comprar onde eu compro onde sempre conforto 3 né porque o passageiro já ganha satisfação a mais pode olhar que já foi ficou verdinho lá a satisfação do cliente né foi mais de 100 por cento é o seguinte galera o primeiro primeiro a dica para vocês aqui ó para passar aqui pode olhar você perde muito tempo atrás daqui então de casa então você vai aqui ó você se vier carro você vai no cantinho aqui eu vou mostrar para vocês verem apontam lá tá vendo você vai no cantinho aqui que não bate pode olhar para vocês verem cantinho não bate então passa então você ganha tempo aqui também então aqui já vai cair aqui na pista dupla né não tem muito tudo isso dupla é mais tranquilo estão aqui que é mais complicado pode olhar que já é pista dupla então aqui já mais bem mais tranquilo então é só ganhar tempo eu vou sair fora dos carros aqui aqui galera é o seguinte deixa eu ver se vai dar para fazer ali não dá para tirar a curva evita bater na galera porque se bater no carro aqui você perde a premiação no final no pedágio você passa no cantinho aqui ó porque aqui no cantinho não tem aquela cancela entendeu e aí não precisa parar o ônibus nos outros você tem que parar aqui não precisa parar o ônibus certo e aqui sabe sai fora desse carro aqui eu vou para o cantinho de novo cantinho igual você ainda vai no cantinho evitar que bate nos carros lá atrás para você não perder a bonificação no final aqui já vou cair para a esquerda você mantém a 100 100, 110 você vai conseguir fazer uma viagem tranquila menos de 10 minutos aí esse trajeto aí de Recife a São Paulo então já vou cair na direita a curva é meio perigosa deixa eu fazer mais aberta sempre cuidar para não bater nos carros para você não perder a bonificação você tem que andar na tem que costurar né porque tem que sair fora deles para não atrasar a viagem tem que ficar para lá e para cá vou até ver no cantamento aqui dá para passar também mas no cantamento é mais escado porque passa a conta né então se der passar aqui passa normal deixa eu passar aqui você vai na pista de mão essa pista dupla aqui é bem mais fácil na pista de mão única que é que é complicado então para chegar pode ver a a fome do passageiro está chegando e neblina neblina que está vai atrapalhar um pouco aí é bom você dar um lanche agora pode ver que está 47% deixa eu só ficar mais tranquilo vou dar um lanche para ela ali não corre se bater isso, acho que agora dá refeições pronto já aumentou a parcentagem para 69% aqui não dá jeito aqui é uma barreira da polícia né então você tem que parar para você não levar uma multa se você tomar uma multa você perde a satisfação do cliente ali e acaba perdendo a planificação então tem que parar mesmo não tem como e esperar a multa continuar aí, mas eu continuar agora é só acelerar e aí não precisa parar mais não aí só vai parar na rodoviária agora lá de São Paulo só manter cuidado para não bater manter sempre na faixa certinho até cair um pouco para a direita aqui porque não pode cair para a esquerda aqui e ocupar outra faixa porque senão pode vir carro atrás e bater em você aí você acaba perdendo a sua bonificação lógico né, quem é acostumado com o Bus Simulator sabe disso agora sim, vai cair para a mão para a mão única de novo não tem mais aquela pista dupla e aqui atrasa a viagem igual como eu falei às vezes você pega um carro lerdo e você perde muito tempo atrás dele então você tem que saber ultrapassar ele deixa eu ver se eu vou conseguir ultrapassar aqui eu até fiz uma ultrapassagem dessa no início do vídeo não sei se vocês lembram fui no cantinho lá no acostamento lógico que você não pode bater né tem que ultrapassar sem bater é, aqui não tem como ultrapassar porque está não tem espaço né, para passar no acostamento tem algum espaço está em cima da serra praticamente então deixa eu sair desse penhasco aqui que eu vou mostrar para vocês como que faz opa opa quase que eu bato no carro ali no finalzinho né no finalzinho quase que eu bato mas ainda dei sorte consegui sair fora mas chegou galera não tem segredo não é tranquilo pode ver que eu economizei aí quase vê quantos minutos que eu vou estar gastando aí não deu quase deu mas não deu dá só uma reginha aqui agora sim vai só acertar o ônibus aqui aí agora sim 11 minutos que eu gastei como eu falei normalmente gasta 15 minutos na viagem dessa quando você para nas paradas eu gastei apenas 8 minutos pode olhar aí 8 minutos e 19 segundos então é isso aí galera uma dica aí para você andar mais rápido nas viagens né e você que está ganhando aí fazendo mais viagem em menos tempo então grande abraço a todos aí e obrigado e aí e aí e aí